Mar o favoritismo da equipa suportinguista nesta eliminatória da Taça de Portugal, apesar do seguinte comportamento na segunda volta do campeonato, do seu adversário 2, o ginásio figueirense. Sistemas defensivos diferentes, o suporting defendendo sempre individualmente. A equipa da Figueira apresentando uma zona de 2-3, porém com insuficiente movimentação. Como consequência disso, o jogo ideal para os lançadores de meia distância verde-brancos, sobressaindo aí o brasileiro Flávio, com 40 pontos marcados e 6 trípulos. Após um certo equilíbrio e até uma certa vantagem inicial dos figueirenses, o suporting embala. Nos segundos 10 minutos de jogo, chega a uma diferença de 20 pontos que conserva até o intervalo, 51-31. Na segunda parte, reações esporádicas da equipa do ginásio, que tentando uma zona premente, confundiu por vezes os jogadores suportinguistas. Através de oportunas substituições, Alfredo Almeida leva os seus jogadores a repor a sua superioridade. Obrigado.